E aí galera, beleza? A Gina tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em mais um vídeo de velocidade E hoje galera, a gente tá com um carro especial e vamos descer as duas maiores rampas do mundo Olha a altura daquela rampa Mano, parece que não, mas ela é muito alta, é muito alta mesmo Não é que no GTA não tem espaço, mas provavelmente estaria no espaço ela E o negócio é o seguinte, curiosidade Eu tô aqui com uma Bugatti que eu acho que ainda não lançou Vai lançar, ela parece meio futurista, tá aqui ó E eu vi algumas matérias, alguns sites falando que o Cristiano Ronaldo comprou esse Bugatti Ele postou no Instagram dele uma McLaren de 3 milhões, se eu não me engano de euros ou reais, não sei Mas essa Bugatti galera, ela vai custar 72 milhões de reais Então se você é um cara que tem essa grana aí, gosta de carro Olha quanto que vai custar essa Bugatti Que eu acho que ainda não lançou, não fiquei olhando se lançou, se vai lançar, quando vai lançar, quando lançou Mas parece um carro meio futurista Olha, essa skin, esse carro aqui dentro do jogo, não é um dos melhores galera O cara que desenvolveu, acho que não tem muito detalhe Então não ficou como algumas que eu já trouxe aqui Perfeita, tanto o lado de dentro quanto o lado de fora Então ela não tá assim, 100% Pra vocês, parece que ela é de fibra de carbono Tá olhando aqui ó Tem esse LED aqui em cima Olha, olha isso, olha esse carro mano E provavelmente o spoiler deve subir Mas eu acho que aqui não tá subindo Não tá subindo Mas já dá pra gente ter uma noção aí de como que é esse Bugatti A pronúncia mano, é... Eu nem vou pronunciar porque eu vou errar Bugatti La Venturi Norma Uma coisa assim, La Venturi Norma Uma coisa assim Não tô certo Mas enfim Esse aqui é o possível Bugatti Ó como é que tá entrando ó Tá bugadaço ainda do lado de dentro ó Infelizmente o lado de dentro Tá assim ó, feiaço mano Como eu disse, acho que o cara quando ele fez ele não Ele não Não tem, não teve informações ainda Mas é rápido ó É rápido pra caçamba mano Bugatti do Cristiano Ronaldo Descendo a maior rampa do mundo Não é o maior carro Não é o carro mais rápido Mas é o mais caro Inclusive parece que ele perde pro Chiron Pela velocidade do Chiron Mas hoje ele vai se tornar O carro mais rápido Porque Nós vamos descer As Ultras Mega F***ing Rampas Primeiramente a inclinadona Depois A Mais alta Bora descer Vamos ver qual que é a velocidade que esse Bugatti vai pegar Bora lá Essa aqui é inclinada Essa aqui é chatinha de descer mano Eu não vou descer a outra Que a outra é mais chata ainda É um saco descer aquela rampa Na moral Vai Teria coragem de colocar um carro desses 72 milhões Numa rampa Ixi, eu nem vi a velocidade que pegou Véi Uh Eu nem vi a velocidade Vou ter que ir de novo mano Vou ter que ir de novo Tá meio claro Eu não consigo enxergar direito Sou meio cego Mas se esse carro não pegar Uma velocidade absurda Nós mexemos no motor dele Fazemos ele Virar Mais rápido do planeta Os aviões estão batendo na rampa Olha lá Coloca nos comentários Quanto pegou 200 300 Ah mano Eita Que o avião Pegou só 300 mano Só 300 É muito pouquinho Vamos ver nessa daqui Eu acho que eu já fiz um carro Pegar 800 Pra não bater o bico no Na rampa e bugar Qualquer coisa a gente faz ele pegar mais velocidade Bugatizão Sinistrão Do Robozão Vamos ver aqui Quanto é que a gente pega Deixa eu Reformar o carro Porque se ele tiver bugado Ele Pode Enroscar Vamos lá hein Vai Vamos ver 200 200 300 300 300 Caraca Não pegou nem 400 Ah A gente vai ter que Dar uma mexida nesse carro mano Vai ter que dar uma mexida nele Tá muito devagarzinho mano Pro meu gosto Já pensou 72 milhões Assim Pô Com aquela batida ali O carro ia virar Uma Um papelzinho amassado Vou reformar ele aqui Vou É Liberar a velocidade Dele Que eu acho que tá Bloqueada E galera Se os caras dão uma melhorada Na skin Eu vou trazer outro vídeo Tentando ultrapassar a velocidade Da luz Com o carro Beleza Os vídeos que eu faço aqui Então Bora novamente Ó Deu uma mexida hein Vamos ver aqui na rua Ó Eita Ó Caraca Eu tentei usar a habilidade do Franklin 400 Eita Tá muito Eu vou morrer Eu não tô com vida infinita Caraca Moleque Mano do céu Deixa eu reformar Vamos ver na mega rampa né Deixa eu ver aqui Aqui Consertei o bugatão Vamos lá Pra mega rampa galera Caraca Moleque Eu te peguei mais de 400 km por hora Na rua mano Sensação de correr rápido É muito louca mano É muito 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 Da hora Vamos subir nessa daqui Depois a gente desce E outra lá Beleza E a gente finaliza o vídeo E como eu disse Quando ela dá uma melhoradinha Na skin Deixar ela mais Real Mais realista Provavelmente Algum cara vai fazer Se você pegar aquela Tem um bugatinho novo Divo aí Que é louco pra caramba Os caras já estão Deixaram ela bem da horinha Vamos ver Bugatão Vamos lá hein Agora vai hein Se você enxergar melhor que eu Diga nos comentários Ó Eu consigo enxergar Só como fica preto Se usar a habilidade do Franklin Ela corre mais ó Não sei por que Ó 500 Vou soltar Olha isso Vem 500 Vem Só 500 Mano Jesus Amado Ó Ah Mitagem Vem Ô louco Bicho Cara Eu quero fazer pegar mais Mano Eu quero fazer pegar mais Você tá pegando 500 Cara Tá estranho esse carro Bom Vai ser a última descida Eu vou tentar fazer ele pegar mais velocidade Eu acho que não tem um carro no mundo Que pega isso né 500 Hum Eu já fiz um carro pegar 5 mil né Mas Na vida real Eu acho que 500 500 por hora Acho que não tem nenhum carro que pega Isso Imagina o cara batendo aqui Nossa Leque O bagulho ia ser crazy Vamos lá hein Vai ser a última hein Ó 300 500 500 700 700 Kilos por hora Moleque Foi 700 E A bexiga Eu vou para onde Barulho tá meio estranho né Ih Travou Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bugatti Sinistro Mano É bonito Se tivesse muita grana Não sei se eu compraria um Bugatti Velho Lamborghini é mais estilo Não é tão rápido Quanto os Bugatti Mas sei lá Acho que os Lamborghini É mais estilo Tá ligado Qual o carro que você compraria Se você fosse ricaço Jogador de futebol Estrela Ó Não dá pra controlar Mano Olha só a situação do carro Cara O negócio é o seguinte Eu vou Eu ia finalizar o vídeo Eu vou descer Mais uma vez A última Com essa habilidade do Frank Que ela te dá mais velocidade Não sei por que Eu acho que É porque isso dá mais velocidade Pro carro Vamos ver se a gente consegue Fazer Passar de 700 Mil quilômetros Por hora Quase um jato Né velho Mano O carro ficou todo zoado Vamos ver agora Aê Vamos descer Com essa habilidade Congelar O tempo Vamos ver Ó Já tá na casa Vai passar Vai passar velho Essa habilidade aqui é bolada 700 800 900 1k Eita 2 mil Que isso velho Uou Para onde Meu amigo Eu te fui parar Cara Mano 72 milhões De dólares De reais Que isso São golfinhos São golfinhos Que barulho é esse Velho Eu acho que eu descobri um monstro debaixo d'água Bom galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui Tchau 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 Tchau